Opa opa opa, e aí meus manos como que vocês estão hoje, espero que estejam todos felizes já que hoje é domingão, dia de muita alegria no coração certo, kkkk bem hoje o vídeo será bem diferente de muitos que normalmente eu posto aqui no canal, que será eu mostrando a minha burla do Block Dash, e essa burla serve tanto para o BDL e para o BD normal, e bem a minha intenção de fazer esse vídeo foi de uma vez por todas mostra a comunidade que essa burla chamada de Homem-Aranha ou Escalada é minha, eu sei que vocês estão se perguntando como que essa burla é minha e como eu posso provar isso, bem é muito simples, no meu canal tem esse vídeo e esse shorts e vários outros shorts mostrando essa burla, só que assim mesmo ultimamente tem vários youtubes e até mesmo influenciadores fazendo essa burla, e falando que é deles ou até mesmo não me dando direitos na burla, povo na hora de fazer a burla eles eram para falar tipo assim, tipo isso tá ligado meus manos, mas eles não fazem isso e isso acaba me deixando triste, então eu peço o apoio de vocês, quando vocês fizerem essa burla fala que é burla do notícia, e se algum influenciador ou jogador fazer, vocês avisam eles que essa burla é minha, enfim vou mostrar a vocês mais ou menos como eu faço ela, se vocês quiserem um tutorial comenta aí abaixo que eu trago um vídeo explicando, agora vou para uma gametlay com meus inscritos, mostrar a vocês como funciona essa burla, não saia daí, essa burla viu, ó, ó que burla linda mano, um papo reto, uma linda sana véi, ela é muito útil, e fácil de fazer né, sim, isso que é o bom, ó assim ela, ó, qualquer pessoa faz viu, se não isso aqui a mãe tá conseguindo, ó, 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 ó que burla boa véi, fazendo torneio mano, vai criar muita vantagem, você consegue fazer, a dá sem velocidade, entendeu? é verdade, ó, você dá um dash aqui ó, e outro dash, aí você consegue fazer viu, 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 não, não, vai, ó, crédito pro nosso amigo notícia, notícia que inventou, notícia brava, bora dá uma data, por minha base, mas é a borda do notícia aqui, aí, labirinto, acertei a borda do notícia, Caralho!